Buracão de fogo! Buracão de fogo! Buraco negro! Buraco negro! Isso não é nada! Impacto Dragão! Buraco negro! Buraco de fogo! Fazer isso? Não! Enquanto não olhar para baixo, vai estar tudo bem. Esse aqui é o cor relâmpago! Cata-tei com o fogo! Pronto! Sim! Tá com o pé! Tempestade explosiva! Tempestade explosiva! Tempestade explosiva! Eu não vou aguentar! É toda sua! Queime como o sol! Fogo máximo! Vamos! Sim! Gol! Gol! Ah, Tierra! Frank! Nós faremos por ele! Não vamos perder esse jogo! Então é assim que funciona! Gol! E a Raymond marca o gol da vitória! Grande barreira de arrecife! E a Raymond marca o gol da vitória! Isso é uma emigna a mídia! Nosso é um rae e de chino à Mooch! Nao se! Rain! Fire! Ah! 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 Zeta! Ah! 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 Inscreva-se